A Croácia surpreendeu, a torcida tuitou e o McDonald's criou. E convidamos o chefe croata, Alex Stannick. 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 Para fazer a receita do McCroace, coloca ele na final junto com o McFrança. É isso aí. Vamos lá, chefe? A gente começa com mostarda rustica. Opa! Dá molho forte, o pessoal gosta. Com o melo caramelizado. Também o senhor usa muito. Nós vamos usar o parmesão. Mas parmesão não é dos italianos? Mas é vizinho, a gente acabou pegando numa cultura deles e vamos enfeitar. Isso aí. E a carne suína? No caso aqui, o bacon. Bacon. Então não pode faltar porco em sanduíche croata. Tudo isso aqui não combina com frango, não? Você pode escolher. Você prefere o quê? Carne ou frango? Frango. Frango pra você. Mas carne vai muito bem também. Croata gosta de carne. Aí. Obrigado, chefe. Só fechar e correr pro abraço, ó. É o gosto croata. A torcida pediu e na final vai ter McCroácia e McFrança. Hoje, no McDonald's da Avenida Henrique Schallmann, em São Paulo. Só um pedacinho. Bom demais. Tchau. Tchau.